Não dá para esquecer É imensa esta vontade E assim extra a todas nós Don't waste my time Palavras para quê? Quando o sentimento é puro Não quero provar nada, nem ter fama no mundo Só quero escrever a minha cena sem nenhum problema Aproveitar todo segundo neste tempo de antena Dar a volta ao dilema, sentir a mente amena Pois uma mente dócil acaba sempre por ter pena Preparando espaço com meios de longo traço Que passei a vida programando com bónus e fracassos Tenta dudar no rumo, no percurso correto Infecto-me notas antes de desabar o teto Num vivo só de aspectos, só de beats, só de rimas Sem limite, vou pita da linha com todas as tintas Fugindo as trevas que tentam mudar o old school Seguindo das clássicas, mixando o loop cool Alone e passo a passo, criando o meu mundo azul Venho ao vento de norte ou até de sul Não dá para esquecer o mundo ao qual pertenço Não, é imensa esta vontade que não tem preço E é sinistra toda a história que ficou para trás Realidade da conquista sem querer Ter lá todo o gás Indefinido que nos define ao centímetro Entre hoje e eu depois evoluímos o perímetro Mental que no passado era surreal Crescemos de tal maneira que isso parece talvez Chega não saber se marcar o local Pegue na lata, não me arrepende da data Pois essencial fica e a partida tudo surge em vão O tempo é passando e contraria-se a noção Sou português, é produto nacional E tal real arte no debate Na tela ela reparte, fui amar-te E lá entendi todas as razões que me levaram aqui Percorri e agradeço esse mundo a que pertenço Não dá para esquecer todo esse valor imenso Contigo e fortaleço as raízes onde estou Com isso o crio que amanhã eu sou Não dá para esquecer o mundo ao qual pertenço Não, é imensa esta vontade que não tem preço E é sinistra toda a história que ficou para trás Realidade da conquista sem querer Ter lá todo o gás Não dá para esquecer o mundo ao qual pertenço Não, é imensa esta vontade que não tem preço E é sinistra toda a história que ficou para trás Realidade da conquista sem querer Ter lá todo o gás Conquista, sorte, felicito, sucesso Abraça o caminho, encara o avesso É tudo o que te peça, forte e ama Responde a quem te chama e deixa o drama Segue o sonho, regula, estuda, escreve dois Podera o cheiro de sentir a mente Mostra a inspiração, permanece Ser decente na frente e prova que és diferente Não dá para esquecer o mundo ao qual pertenço Não, é imensa esta vontade que não tem preço E é sinistra toda a história que ficou para trás Realidade da conquista sem querer Não dá para esquecer o mundo ao qual pertenço Não, é imensa esta vontade que não tem preço E é sinistra toda a história que ficou para trás Realidade da conquista sem querer Ter lá todo o gás Pronto, está feito Vai Exploro, lucenoro, que adoro Incroporo em cada por um relatório Que não ganha velório Estudado, analisado, preparado para dar espetáculo Eu faço o queimatório e não ganho velório Eu faço a minha cena, represento o bairro pescatório Não é nada obrigatório Dia sábado, parte de manhã, aqui debaixo do pescatório Foi uma... Houve uma alegria E aí pá, nem sei como é que começou muito de entrevista Coisa O que é? A pintar e a escrever Para pintar ou uma pagina O que é que vocês acham? Que se devem fazer mais projetos destes? O que é que vocês acham? Eu peço todos os dias Vocês gostam de estar aqui O que é que vocês gostam mais? Desenhar Desenhar? Filho aí meu coletivo Lá está melhor, lá está melhor Lá está melhor Lá está melhor Estamos lá para ajudar a entrevista O que é que achaste o eixo perigo? Adorei o eixo O dia teve a sorrir para nós A dança teve bem As pessoas estiveram todas bem Tudo bem disposto E gostamos todos Obrigado Não aqueles que pedimos ajuda E eles fazem-se de surto Ignoram E tu ficas constantemente desilugido Toma a real decisão Num momento decisivo Enfrenta as barreiras Outrapassa facilmente Por mais difícil que seja Tens de ser diferente Apenas tu E transmite a tua personalidade Abre os olhos E elabora a tua própria realidade Por mais difícil que seja Tens de encarar Pinto o mundo a tua cor Mas nunca o deixes apagar Aviso em objetivo Não vale a pena ser vivida Mas eu tento entender Desde o ponto de partida Enfrento constantemente Sempre de cabeça erguida Envolvida no problema Eu encontro sempre a saída